E eu quero saber se você precisa fazer uma atividade física ou se você gosta, porque faz bem, né? A gente se sente mais feliz. Tem muita gente nessa situação, só que boa parcela dos brasileiros não gosta das aulas tradicionais das academias. Por isso, nós temos agora uma sugestão muito bacana. É uma atividade dentro da água. Hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre a hidroginástica e os benefícios que essa prática esportiva pode trazer para a sua saúde. Veja na reportagem. Você quer fazer alguma atividade física, mas tem que ser algo que te dê prazer, que ajude na sua saúde e que, de quebra, faça com que você perca aqueles quilinhos extras. Que tal a hidroginástica? Esse tipo de exercício tem muitos benefícios para a saúde física e também para a saúde mental. A atividade aeróbica é leve e pode ser feita por pessoas de todas as idades. O baixo impacto do exercício e o contato com a água são apenas alguns motivos para essa turma de senhoras investir na hidroginástica. Dentro da piscina, elas se movimentam durante toda a aula. A hidroginástica é maravilhosa porque absorve 80% do impacto, trabalha todas as articulações, todas as musculaturas fortalecendo, perca de peso, perde bastante calorias e todas as idades podem estar trabalhando, desde a criança até o mais idoso. E é esse movimento que traz muitos benefícios à saúde. Quem participa garante que melhora o sistema circulatório, a força, as articulações e ainda reduz a possibilidade de ocorrência de algumas doenças. A dona Juscelia faz a atividade para melhorar a saúde. Não tinha nem 50 anos, eu tinha um problema sério de coluna, daí tinha que operar, daí eu disse, não vou, né? Aí comecei a vir fazer a hidro e para mim está tranquilo. A dona Idalina também decidiu fazer hidroginástica, por causa de problemas na coluna. Hoje ela não fica sem praticar a atividade. Se eu não vier três dias, eu estou encarangada já. Então, sempre que possível, todos os dias, de segunda a sexta. A prática de atividades na água é benéfica porque reduzem 80% o peso, o que causa menos pressão sobre as articulações. E isso evita a possibilidade de lesões sobre músculos e ossos. Mas além da saúde física, a hidroginástica também faz bem para a saúde mental. Tem socialização, tem música, daí dá para as pessoas estarem conversando depois da aula ou antes da aula, então isso é maravilhoso, principalmente para as pessoas mais de idade, que sofrem em casa com depressão. Tem muitas pessoas que vêm com depressão para cá que é curada. E isso a dona Idalina comprova. A gente tem muita amizade aqui. E aqui é fantástico, né? É muito bom fazer aqui. Recomendo e muito, porque é bom para tudo, até para a cabeça. A gente chega aqui e já é outra vida. É muito bom. A gente chega aqui. A gente chega lá. A gente chega lá. A gente chega lá. Obrigado.